Se inscreva nos canais parceiros, canal número 1, Ribeiro Tutors Oficial, canal música e tutoriais, canal acessibilidade legal. Então, eu uso aqui o do Recorder para gravar a minha tela, e ele exatamente grava a tela, não o rosto da pessoa. Então, eu vou mostrar para vocês como é o funcionamento dele. Vou entrar na minha lista de aplicativos. Lista de aplicativos. Agora, eu vou varrendo a direita, da esquerda para a direita. Do Recorder. Dois toques. Aí, agora, ele vai ter um botãozinho na parte superior direita, que ele não vai fazer barulho, tá gente? Só vou mostrar para vocês, aqui na parte superior direita. Depois desse botão aqui, vai ter outro. Viu? Ele não fala. É dois toques aqui. Aí, selecionado, né? Agora, a gente vai varrendo a esquerda para a direita, para poder explorar ele. Ative o acesso de um botão, para despedir, criar dicas, ou é o convivente ativar. Isso aqui, é... acho que é para notificação, tá? Vamos varrendo a esquerda para a direita. Configurações de vídeo. Configurações de vídeo. Dois toques. Opa. Resolução de vídeo. Configurações de vídeo. Tá. Configurações de vídeo. Resolução de vídeo. 720p. Ó, 720p. Eu acho que já está bom aqui nesse limite, né? Qualidade de vídeo. O uso de alta qualidade gera arquivos grandes automático. Recomendado. Ó, esse aqui já está automático. FPS, taxas de quadro maiores, produzem vídeos mais níticos. Mas, o uso vai ser meu automático. Recomendado. Esse aqui também está automático. Conheçação de vídeo automático. Gravar áudio, use o alto valente, pois a gravação de áudio interno não é permitida no Android. Tá, ó, esse aqui não é para... Uma vez eu mexer aqui, aí eu fui gravar, né? Algum tutorial e, infelizmente, ele acabou desligando o som do sistema. Então, não adianta. O som do sistema do aplicativo, né? Então, não adianta mexer aqui que ele vai acabar saindo só o vídeo mesmo, sem o som, tá? Vai render a esquerda para a direita. Local de vídeo, bada, estouragem, bada, B, E, Nome, I, B, 113, bada, L, C, D, Master, cartão SD. É possível gravar 003547. Reverter cores de vídeo. Ative a opção para levar o problema de inversão de cores de vídeo. Isso aqui eu não mexi também. Preparar válida no meio do sistema. Toque para permitir a solução com o problema do meio do sistema. Comigulações de controle. Vai render a esquerda para a direita. Modo de gravação, padrão. Modo de gravação, padrão. Isso aqui está padrão, né? Deixa assim mesmo. Vou botar a janela de gravação para gravar. Usar barra de notificação apenas para controlar a gravação. Isso aqui eu também não mexi. Agite o telefone para parar a gravação ativado. Ó, agite o telefone para parar a gravação. Isso aqui está ativado no meu. Já ativei porque isso aqui é muito importante. Então, fechar o aplicativo ao sair da janela. Ative essa opção para gravar com notificações quando quiser. Isso aqui também eu não ativei. Desative a notificação. Pob-Ub depois de fazer capturas de tela. Contagem regressiva. A gravação iniciará após a contagem regressiva. Ó, três segundos, né? No meu está marcado aqui já. Por padrão. Ó, quando continuar gravando, quando a tela está apagada. No meu está ativado, mas ele não mostra, ele não fala ativado. Mas dá para saber porque na outra gravação minha, a tela desativou e ele continuou gravando. Graças a Deus. No meu está ativado. Pause a gravação para ligações recebidas. Ó, esse aqui é um botãozinho, por exemplo. Se alguém te ligar, você dá uma pausada. Fala, tal. E depois, para terminar, você retorna com um botãozinho, né? Para gravar. Ó, captura de tela. Capturar, né? Está na tela, no caso, ali, né? Tem coisas aqui que eu não mexi, tá, gente? Câmera. Esse botão de câmera aqui, eu não sei se realmente ele é o botão... Porque diz que tem... Eu não sei se é nesse aqui do recorder, ou não, às vezes, que nem recorde. Que ele tem a opção de mostrar o rosto, tá? Mas eu não mexei. Pincel, você pode desenhar na tela depois de ativar-la com esse pincel. Está vendo? Desenhar na tela. Gravador de livro. Gravador de GIF. Marca d'água. Exibir marca d'água nos vídeos gravados. Ativado. Ó, isso aqui está mostrando que marca d'água nos vídeos é ativado. Está ativado no meu, né? Vou dar dois toques só para eu ver uma coisa aqui. Dialogue close. Vamos ver. Ativar marca d'água. Exibir marca d'água nos vídeos gravados. Boa aí se o meu está ativado. Marca d'água. Dialogue close. Dialogue close. Bom, eu acho que não está ativado. Ele falou ativado, mas é porque está disponível. Mas não está ativado. Então, vou voltar aqui. Pincel, você pode desenhar na tela depois de ativar. Gravador de livro. Marca d'água. Exibir marca d'água. Marca d'água personalizada para a gravação. Marca d'água personalizada para a gravação. Isso aqui não é muito bom, tá, gente? Vou até... Criar tá e o dia de vídeo na área de trabalho. Muitas coisas aqui eu não mexi, tá? Muitas coisas aqui eu não mexi, porque o básico é o que a gente tem que ativar. É... Né? Aquela opção de vídeo lá, de resolução de vídeo. E aquela opção também, que está mais acima, é... Chacoalhar o celular, né? Agite o telefone. E a opção... Para desativar a tela, ele continuar gravando. Essas três opções é a principal do aplicativo. E, lógico, quando for gravar a tela, sempre aumentar o brilho na tela, por exemplo, em 76%. De 65% a 76% está ótimo, beleza? Pois ajudará para quem for enxergar. Essa parte da câmera aqui, eu não mexi também não, tá, gente? Bom, galera. Aí, puxando a barra de notificação... Vou tentar puxar aqui. Pera aí. Aí, agora, abriu minha barra de notificação, né? Ó. Eu vou varrendo da esquerda para a direita, até chegar lá. Tá vendo, ó? Aqui na barra de notificação, ele tem um botãozinho que aparece quando ele está gravando, e quando não está gravando, ele também aparece. O que vai acontecer? Quando ele não está gravando, você vai puxar a barra de notificação, né? Que você quer gravar um tutorial, vai puxar a barra de notificação. Vai limpar todas as notificações primeiro, porque senão fica dificultoso para aparecer o botão. Aí, vai ficar só ele ali, mas na opção, né? Aí, vai ficar ele mais ali na opção. Aí, ele vai aparecer gravador pronto. Tecle aqui para começar a gravar. Que é esse mesmo botão, isso aqui agora, ele está... Tá vendo aqui, ó? Gravação e andamento. Pelo... Do jeito que você pode apertar ali para gravar, você pode também puxar a barra de notificação, e apertar ali também para parar de gravar, entendeu? Ó. Aqui te ouviu. Aqui te ouviu. Um desses botão, ele faz live também, viu, galera? No YouTube. Mas eu já fiz o teste uma vez e não deu certo, porque não aparece o rosto. Ele é mais... Como ele é mais para tutorial, gravar tutorial, então dá para vocês fazer live no YouTube, porque eu fiz uma vez e gravou. E realmente, ele apareceu ao vivo lá no YouTube. E dá para fazer tutorial ao vivo. Só que eu não vou ficar me arriscando, pois isso vai estar forçando... Pode forçar também os direitos autorais, né, gente? Porque o YouTube já tirou essa opção do Android. Então, não é para fazer em Android e vamos respeitá-los, né? E tem outros botões também aqui que você pode fazer outras coisas. Aqui eu não vou clicar porque eu estou gravando. Se interromper a gravação, vai ser complicado para mim depois. Tem um da live, né? Tem um botão da live, que eu não lembro se é o primeiro ou o segundo, mas é um dos dois, tá? Ó, isso aqui é a notificação do video show. Ele fica aqui também na barra de notificação. Ó, sistema Android do recorders exibido por... Entre outros apps. Quer ver, ó? Tá vendo? Agora eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Parra da esquerda e para a direita. Ó, permitir sobreposição sobre outros apps. Outros apps, tá? On. Ou seja, tá permitido. Ó. Permitir sobreposição a outros apps. On. On. On significa o quê? Que tá permitido. Isso aqui tem que permitir, porque senão ele não vai gravar a sua tela e vai... Não vai conseguir. Você pode até... Né? Né? Ah... Esse aqui tem que ter sobreposição. Tem que ter a sobreposição. Permitir que esse app seja exibido em sobreposição a outros apps que você esteja usando. Pode haver interferência ou alteração nas atividades desses apps. É, esse aqui ele fala que, né? Pode ter alteração, mas... Na verdade, ele só fica aqui na barra de notificação e mais nada. Sobrepor a outros apps. O recorde 1.7.3.2. Ó. Permitir sobreposição a outros apps. Ó. Gente, vocês desculpem. Aqui onde eu moro é meio complicado pra gravar tutorial. Eu vou pra um lado, tem barulho. Eu vou pro outro, tem barulho. Mas é, infelizmente, é assim mesmo. Ó. É o seguinte. Quando vocês instalar o aplicativo, vocês vão fazer o quê? Vocês vão lá onde ele está instalado, na lista de aplicativos. Vou fechar aqui o aplicativo, que eu já mostrei tudo o que eu tinha aqui mostrando. Deixa eu achar aqui ele, de novo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Tá, beleza. Você achou ele, né? Vamos lá. Do recorde, né? Bom, aqui abriu a primeira página dele, né, gente? Eu vou tentar procurar um lugar mais tranquilo, porque aqui tá ficando complicado, né? Então, abriu a primeira página dele aqui. Aqui ele mostra a quantidade de espaço, né? Tá vendo? Então. Tá. Tá, aí vocês vão clicar em cima dele, ele vai abrir. Mas aí vocês vão fechar ele, e vai puxar a barra de notificação. Se ele não aparecer, não pedir as permissão por ali, vocês vão abrir o aplicativo, né? Porque quando vocês instalar, geralmente ele já vai pedir as permissões. Sobreposição de tela, pedir permissão para gravar áudio, gravar vídeo, tirar fotos, alguma coisa assim do tipo. Aquelas permissões, sabe? Que ele pede sempre. Aí vocês vão dar todas as permissões, e a principal é aquela lá de sobreposição, né? Todas as permissões, e a principal é aquela que fica na barra de notificação, que eu vou mostrar para vocês. De novo, ó. Quer ver onde ele fica? Se ele aparecer... Tá vendo? Tem esse botão aqui, né? Ó, se ele aparecer essa notificação aqui, sinal que ele já está com permissão. O meu aqui já está, e eu já estou até gravando com ele, então ele está com permissão. Mas se ele não aparecer, e logo vocês abrirem o aplicativo, e ele já for perdendo as permissões, quando vocês instalarem, dá todas as permissões para ele, tá? Sobreposição de tela, do recorder. Aí ele manda aquela mensagem. Precisa de gravar áudio, tirar fotos ou gravar vídeo, tudo. Se deu permissão a um, aí você vai procurar o botão OK. Deu permissão para o outro, procura o botão OK. E porque aí ele vai aparecer... Porque aí ele vai aparecer essa mensagem aqui, tá? É muito importante para o aplicativo que grava... Eu vou... Para mim mostrar para vocês, qual que é as permissões direitinho, que ele vai pedir, eu tenho que limpar os dados dele, porque aí ele vai começar a pedir todas as permissões de novo. Gravar áudio, tirar fotos, gravar vídeo, sobreposição de tela. E eu não vou poder fazer isso agora, no momento, porque eu estou gravando, e se eu fazer isso, ele vai parar de gravar. Entendeu? Então, eu vou ver se... É... Eu faço esse tipo de tutorial do Iní, daquele início dele ali, das permissões, para me mostrar quais são as mensagens das permissões, as frases, né? No caso, os títulos. Eu vou usar um outro gravador, mais para o final da semana que vem. Tá, galera? Porque essa semana já está... Todos os dias já tem vaga. Já tem vaga cheia para vídeos. Esse exato aqui já vai para amanhã, né? E nos outros dois dias vai ter outros vídeos aí. Então, aí eu vou mostrar para vocês quais são as mensagens que ele vai pedir, nas permissões, o que vai aparecer na sua tela, qual o tipo de permissão, qual é, né? Mas é o seguinte, aí, esse é o vídeo, como se fosse um vídeo explicando como gravar, né? Tudo certinho. Como gravar ali, configurar ele. Só tem três coisinhas para configurar, que eu já mostrei para vocês aí no tutorial. Então, e eu vou fazer o vídeo que vai mostrar para vocês quais são as permissões que ele vai pedir. Beleza? Então, gente, eu vou encerrar a gravação pelo... Eu vou encerrar a gravação aqui, tá, galera? E vocês não deixem de ouvir a vinheta do início, tá, galera? Porque a vinheta é que dá a nossa ajuda aí, que dá a maior força aí para nós. Tem tudo ali na vinheta, tá? Eu vou deixar também o link dos canais parceiros, tá? E eu estou esquecendo de deixar para vocês o link do grupo. Eu vou disponibilizar o link do nosso grupo de música e tecnologia, tá? Que também se chama Música e Tutoriais. Músicas e Tutoriais, o grupo chama também. Tem o mesmo nome daqui do canal. Por quê? Eu achei que combinou, porque tem dois temas lá no grupo também. Como aqui. Então, aí eu vou disponibilizar tudo para vocês na descrição, tá? Então, galera, eu vou encerrando por aqui e vai ter o segundo vídeo desse aplicativo. Um abraço a todos. Fui!